Menino simples do interior Que sonhava ser alguém com futuro promissor Desde cedo com os livros na mão Entendeu que estudar era a melhor solução Seu sonho foi realizado Se tornou piloto dedicado Ganhou o céu com estúdio e coração Foi pro espaço com a bandeira na mão Marcos Pontes, astronauta O orgulho da nação Minas, dois, dois, astronauta brasileiro Marcos Pontes, meu senador Tempo Faltam poucos dias pra eleição Tempo Estudei e trabalhei a vida toda pra ser piloto e astronauta Tempo Os políticos que aí estão não conseguiram nos entregar o estado que sonhamos Tempo Apresento minha experiência de vida pra trabalhar por São Paulo e pelos paulistas Quero ser senador E garanto Eu me preparo pra vencer as missões que eu recebo E você ainda tem Tempo Pra decidir o seu voto Obrigado Ponte Zé Dois, 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 dois Dois, 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 dois